Eu não ganhei nada novo, tem outro negócio que eu estou ganhando, mas vence os tormentes para desbloquear os símbolos. Como é que eu faço os tormentes? Calma aí. Acabo com as ondas de behemoths enquanto Bimé rouba suas armas uma por uma. Aí, porra... Vamos ver, vamos ver esse aqui. Em teorias, isso aqui é para desbloquear os... Antes de continuarmos, deixa eu te contar sobre sigils. Tá, fala aí. Vê, atrás do dia, havia 7 arco-devil que serviam o Judge, os 7 Sovereigns. Eles fizeram essa pequena coisa, chamada de Cú. É melhor não se desbloquear, mas como punição, eles foram fechados e tiraram por as hellas. O que é, eles só foram mortos, você vê. Porque a desbloqueação que os 7 mortos levam para o Judge viveu em os sigils escondidos em os tormentes. Quem conseguiu melhorar esses torments e ganhar esses sigils, Por que eles estariam passando escondidos escondidos com o poder infernal? Para a maioria das pessoas, Isso é apenas uma tentação muito grande para passar. Tá, aqui em teoria que eu ia falar que isso aqui vai liberar vantagem. Tá, mate 10B, mortes em 40 segundos? Que das Killers, não é. krô! Eu tinha Ah, ele é um B-Long. Cadê o outro? Eu cheguei a ficar spawnando toda hora! A largamente silencioso! Cadê o outro? A largamente silencioso, a largamente silencioso! Crior! A largamente silencioso! A largamente silencioso! Como que não acertou, amigo? Eu vi os dois precisamos de chutar... O que é isso? Treguei 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 Sua fúria nunca pode cair abaixo de 2x Mas já não caia Como é que eu equipo isso agora? Cabelo da morte Apesar de causar mais dano para sua saúde e cair em níveis críticos Eu tenho bastante coisa interessante para liberar aqui Eu não fiz nada disso aqui por exemplo Se você matar os demônios da batida causaram dano extra Até isso é uma sequência de acertos Se você rushar o jogo vai cair mais rápido Mas esse negócio vai pegar aqui Eu acho que agora a gente poderia equipar por exemplo Aqui né É aqui ó O foco da vingança Aí a gente ganha o símbolo aqui Aí no caso esse símbolo aqui Esqueci o que ele faz mas enfim Tem Depois do último suspiro do inimigo elite Nunca pode cair abaixo de 2x Ah interessante Deixa eu dar uma olhadinha nos outros 3 aqui Colocando com armas Amém de sua munição cada vez que você troca de arma Oooooopa Isso é bom né Marbas era um malandrão, um bobo da corte E o mais instável dos arquidemônios dos 7 mortos Essa tormenta é uma representação precisa dos seus traços de personalidade Ah ok, é óbvio Então esse raio foi criado por a morte de Marbas O mais capricioso, change-minded, flaky E impleasente, instável membro dos 7 arche-devil As pessoas aqui jogam por suas regras E podem encontrar-se assustados por seu antigo switcheroo Isso é para dizer O devil forças mudam-nos em uma alma E você melhor não resistir Mas vá com ele Mas já saiu O mundo está como se machucar A maioria está, não faltem A maioria está, não faltem não se pegue O Winter O Hollywood A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bom, tomaram o que era um jogo maravilhoso Por que demorei tanto pra jogar isso? Nossa, velho. Confesso que eu tô jogando até isso que eu tô em live, velho. Os primeiros dois ataques depois de colocar as armas não usam munição. Que maravilha. Gostei disso aqui. Tá, o que é esse lado aqui de Relíquias? Gere essa coisa de acerto mais rápido. O que é esse lado? Eu te abenço. 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 Esse realm aqui foi construído pela exploração de Halthus. Esse cara, ele não começou como um Archdevil, não. Eu te abenço. Eu te abenço. Mas ele era inteligente. E, além disso, grito. Esse cara coletou relíquias poderosas. E com esses, ele se abenço a poder. Agora, você faz algumas escolhas inteligentes no seu realm. Porque ele não vai deixar seu poder facilmente. Ok. Matos com oito demônios. Tá. Utilize relíquias pra aumentar o temporamento do seu dano. Ultimatos e munição. Não vai. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 1, 2, 3... Faltou 13! E ai MagBullet? Agora vai, agora vai. Só com a 12 é foda. Eu acho que eu peguei um monte daqueles negócios que não era pra ter feito. Eu vou pegar agora, por exemplo. Vamos ver se é bom pra ganhar tempo. Vamos ver se é bom pra ganhar tempo. Vamos ver. Vamos ver. Não, vamos ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa aqui é só matar o demônio no ritmo. Essa tormenta foi criada a partir do arco-demônio Amducius, que tentava que seus sacrifícios fossem abundantes e sempre com eles na hora certa. Ok, vamos lá. Como eu estava dizendo, esse reino tormento foi criado pela morte de Amducius, um arco-demônio, um arco-demônio, eu acho que o arco-demônio tentava marchar para sua própria trama, que não é realmente uma estratégia de vencer no inferno. Mas, o que você sabe, isso funcionou para ele. Quem quiser chegar atrás dele, eles precisariam sobrepoderar a sua música. E como você pode ter sabido, MoeSouls só não. MoeSouls só não. Mate 40 demônios no ritmo, mortes no ritmo causam dano extra. Digo, mas, 10 segundos inicial, que pariu, cara. O que porém eu vou fazer agora duro? Tem outro Willis no final e outra... E é muito esperado a minha milhares dos mortos Não tem nada mais, né? Na final! É só no final da brincadeira. O que é isso? Ah, ele foi derrubar. Nossa, é um tempo muito apertado, tá do louco. De shotgun ainda, com essa pistolinha pelo menos. É um segundo para dar reload, mas vamos lá, vamos lá, agora vai. E essa outra arminha aí, a paz não dá muito dano. A paz não dá muito dano. A paz não dá muito dano. O que é isso? Prova de fogo de fogo de fogo Enclare-se dentro da espécie Black Ah, é muito tiro Caralho, esse aqui é muito treta mesmo Só o tempo que eu paro pra pegar a cura, eu já me fodi Novamente Mano Muito treta, se fosse uns 20 segundos inicial pelo menos, mas fica muito apertado E aí E aí Olha isso, ela não vai parar agora. Não, 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 não. Eu vou tirar um dedo na cara. Eu vou tirar um dedo na sua missão! Eu vou tirar um dedo na sua missão! Eu vou tirar um dedo na sua missão! Que melhor era a minha missão! Que melhor era a missão que ela conseguiu chegar na próxima... Caralho! O que é isso que eu vou matar? Faltou 8 ainda! Nossa, o que vem depois dos 8 ai? Na moral... Tentar mais uma vez, se não eu vou pular para as outras missões e abraços... Isso aqui é muito treta! Percuboros é muito bom pra ignorar. Percuboros é muito bom. 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 E aí 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 Nossa, eu quase tinha um treco aqui Meu Deus, eu quase tinha um treco, não estou nem brincando Tá, falta só a ladra de relíquias, relíquias As relíquias douradas dentro de você temporariamente é a força de alfa O planeta de alfa foi um arco de demônio ganancioso Ele começou pequeno, inicialmente era só um rato infernal Entretanto passou a coletar relíquias e com isso ganhou poder Essas são as ultimas existentes Ok Vamos lá 50 demônios Pera, mas é 99 igual a outra 99 de f*** Ok O que é isso? 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 Eu sei que tem uma das músicas do jogo que é cantada pelo vocalista do System of a Down também, não sei se eu descubro qual que é, mas vai aparecer ali também. Tá, esse não é. Bem, o dinheiro é provavelmente não sobre nós. Mas quem não gosta de um underdog? Apoio! Ah, que ótimo! Justo para você for dar escudo, né? Será que a espada quer ver? Ok. Apoio! 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 Tchau. Eu errei todos os tiros. Tá, eu escudei uma bola aqui. Tá, isso explodiu uma bola aqui. Ok, é ok. Ah, eu rodei esse bicho, eu já odiava o outro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa música de nervo é vendo. Foi de prancha pra caminhar, tá aqui. Opa! Arrebentador de alma! Nossa! Opa! Opa! Arma mais quebrada dos outros! Opa! 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 Ai... É tipo um Vortex da parada, velho. Esse bichinho verde definitivamente é o mais chato, velho. A verdade é que eu ainda não posso colocar na igreja. Não porque eu não estou permitido, só porque... Bem, eu sou uma espada. Eu estou com o mais... Pai, agora eu só vou pegar. Eu estou com a ataque e eu sou um passes. A SIM é uma espada. Entra um pesado. E toda essa espada é uma espada. Tchau, tchau. Ainda tui, mano? Apeio, trai. Apeio, a spray. Nossa, tem hora que eu erro o timer dessa situação aqui, é incrível. Ele não tem que me derrotar. Ah não, que combo! Que combo de bicho chato que vocês trouxeram agora, hein! Nossa! Eu tô tomando veneno, tá aí embaixo, pera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só você agora, chatíssima pessoa! Vai dar um dano bom em você. é da que eu posso chegar nas suas costas Finalmente Finalmente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vivo! Eu não tenho a minha vida não, porra! A cara matou os caras que estão para minha vida! Eu não tenho a minha vida! Eu não tenho a minha vida! Eu não tenho a minha vida! Eu estava feliz de estar fora do inferno! Eu não tenho a minha vida! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.